Avisa filha da puta que o Nicão chegou Avisa filha da puta que o Nicão chegou Para de caô, para de caô, para de caô, para de caô Cuja tropa tá pra foda, pronto pra fazer amor Cuja tropa tá pra foda, pronto pra fazer amor De meia, meia, zero, AR atravessado Cabelinho cortado, bigode afiado Atração da favela, ô moleque tira onda Aquele que quando chega as piranha aponta Tu conhece, tu conhece, tá forte ou neerarquia Tá fodendo pra caralho, come três moleque por dia Tu conhece, tu conhece, tá forte ou neerarquia Tu conhece, tu conhece, tá forte ou neerarquia Tá fodendo pra caralho, come três moleque por dia Tá fodendo pra caralho, come três moleque por dia Vai sentando de perna aberta, eu quero ver tua calcinha Vai sentando de perna aberta, eu quero ver tua calcinha Ei piranha tu quer putaria, é no baile do que tu mostra que é putim Ei piranha tu quer putaria 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 É no baile do s*** que tu mostra que é putinha É no baile do s*** que tu mostra que é putinha Ela vai de pato, ela vai de lado, ela vai dar pico a rebolando Ela vai de pato, ela vai de lado, ela vai dar pico a rebolando A sereca é dela, ela tá pra quem quiser A sereca é dela, ela tá pra quem quiser Bota duas mãos no chão, vai tremendo por pozão Joga a bundinha pra mim, hum hum hum, tá muito bom Vai novinha não para não 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 Vem de quatro rebolando que eu já tô cheio de tesão Vem de quatro rebolando que eu já tô cheio de tesão Vai novinha não para não Vai novinha não para não Vai novinha não para não Para de caô, para de caô, para de caô Cuja tropa tá pra foda, pronto pra fazer amor Cuja tropa tá pra foda, pronto pra fazer amor De meia, meia, zero A R atravessado, cabelinho cortado, bigode afiado Atração da favela, ô moleque que tira onda Aquele que quando chega as piranhas aponta Tu conhece, tu conhece, tá forte ou neerarquia Tá fodendo pra caralho, come três moleque por dia Vai sentando de perna aberta, eu quero ver tua calcinha Vai sentando de perna aberta, eu quero ver tua calcinha Ei piranha, tu quer putaria? Ei piranha, tu quer putaria? É no baile do que tu mostra que é putinha Ei piranha, tu quer putaria? 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 É no baile do que tu mostra que é putinha É no baile do que tu mostra que é putinha Ela vai de pata, ela vai de lado, ela vai dar pico a rebolando Ela vai de pata, ela vai dar pico a rebolando A sereca é dela, ela tá pra quem quiser A sereca é dela, ela tá pra quem quiser Bota duas mãos no chão, vai tremendo por pozão Joga a bundinha pra mim, hum, tá muito bom Vem de quatro rebolando que eu já tô cheio de tesão Vem de quatro rebolando que eu já tô cheio de tesão Vem de quatro rebolando que eu já tô cheio de tesão Vem de quatro rebolando que eu já tô cheio de tesão O que é isso?